Aí pessoal, 3Z aqui que o mecânico trouxe pra gente Fiz a restauração dele aqui Vem brilhar, mas eu vou mostrar pra vocês A gente deu um banho químico nele Restauramos a parte de eixo aqui Fizemos a retífica de plena na base dele Segundo o corpo não abria Agora tá abrindo certinho Trocou os reparinhos Abriu as rosquinhas aqui que estavam tudo espanadas Os parafusos novinhos com a roela de pressão Tudo bonitinho Afogadorzinho certinho Igual diz o camarada Marcão Pelo de onça ficou o bichão Esse é o bichão, vai lá pra Raposo O rapaz vai por lá Regulagem básica que o mecânico sabe fazer, entendeu? Mas já comentei, qualquer novidade Só de trazer que a gente dá um acerto final Fiz um embuchamentinho aqui Coloquei os frisões nele que estavam tudo espanado E é isso aí Eu vou embrulhar mais pra vocês